Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, confira agora as lives de hoje, deixa aí seu like para fortalecer também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações, então vamos conferir a programação de lives para esta quinta-feira, quinta-feira dia 7 de outubro de 2021, se faltou alguma live claro que você pode deixar aí nos comentários, sem mais que é novo, confira agora as principais lives para esta quinta-feira, e às 18h no podcast, a super live com o Imbi Sidani, você não pode perder as 18h galera no podcast, e em seguida rola também a super live galera no podcast de pá a partir das 19h com Nath e Finanças, você não pode perder também a super live do podcast de pá, e ainda rola super live também podcast flow, podcast flow com Luiz Ernesto Lacombe a partir das 20h também no Youtube e Instagram, podcast flow galera, e ainda rolando 24h por dia super live com a Cuxa Imaginar, que contam com diversos artistas, e também você não pode perder neste domingo a super live com Wesley Safadão galera, show ao vivo, neste domingo tem live do Safadão com transmissão ao vivo, show ao vivo galera, você não pode perder a partir das 19h, já se inscreva-se aí no nosso canal e também ative o sininho, quando eu lançar um vídeo aqui você não perder nenhuma das notificações, obrigado por assistir nosso vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.